Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, domingo passado, dia 9, foi comemorado o dia do frevo, ritmo genuinamente pernambucano. O frevo foi considerado pela Unesco patrimônio imaterial da humanidade, lá em Paris, em uma solenidade em que eu estive presente. E, senhor presidente, eu quero registrar que, em Recife, domingo, no dia do frevo, foi inaugurado o Passo do Frevo. Uma magnífica ideia da Prefeitura do Recife e do Prefeito Geraldo Júlio, juntamente com a Fundação Roberto Marinho. Então, senhor presidente, o frevo, que já era patrimônio brasileiro, tornou-se patrimônio imaterial da humanidade. Mas faltava, em Pernambuco, na terra do frevo, faltava algo que perpetuasse esta magnífica dança, esta bela arte de dançar, esta bela maneira de dançar. E, domingo à noite, foi inaugurado lá na Praça do Arsenal, o Passo do Frevo, que é uma espécie de museu escola, onde todos que lá foram e irão, com certeza ficarão maravilhados. Então, eu quero registrar, senhor presidente, dar como lido este discurso, pedir a publicação na Voz do Brasil e também, aproveitando o minuto que falta, registrar, já que falei no frevo de Pernambuco, registrar os 40 anos do bloco da saudade. O bloco da saudade que sai nos carnavais pernambucanos, relembrando os velhos carnavais, as machinhas. Este bloco completou 40 anos. Agora, neste ano de 2014. Então, senhor presidente, fico muito feliz com a iniciativa do prefeito Geraldo Júlio, juntamente com a Fundação Roberto Marinho, com esta obra, esta importante iniciativa de destinar à história do frevo, um prédio histórico do Recife, completamente restaurado, que conta a história do frevo, que ensina como é, como são os passos desta magnífica dança e, mais uma vez, peço a Vossa Excelência a divulgação na Voz do Brasil deste pronunciamento. Muito obrigado, senhor presidente.